A gente acredita? Sabe o que eu vejo problema, Pá? Que as pessoas fazem assim Ah, eu luto, luto agarrada, eu não preciso saber nada de soco e chute Ah, eu luto, luta de esparra e soco e chute, então eu não preciso saber nada de luta agarrada Cara, você só sabe um pedaço da defesa pessoal Você só domina uma distância da defesa pessoal Na defesa pessoal não há lugar pra egos, pra achar que tal arte é melhor O segredo é a integração de todas as instâncias Eu tenho que saber me comportar longe, eu tenho que saber me comportar na média, na curta, na agarrada, no chão Ainda que você não queira lutar no chão, você tem que entender que é um armlock, que é um triângulo, que é uma quimura, uma americana Ah, porque eu vou sair dando americana? Não, mas como é que você vai defender americana se você nunca nem viu como é que faz? Exatamente Então, quedas é a mesma coisa, como é que você vai defender uma queda se você nem entende como aplica uma queda? E mais importante que também há pra saber aplicar uma queda é você saber amortecer uma queda, saber cair Isso é de extrema importância Por quê? A gente também trabalha essa situação de aprender como cair em todas as situações Tanto lateral, quanto de costa, de frente Você pode prevenir uma lesão muito grave sabendo cair, amortecendo qualquer tipo de queda Você viu esse lutador que há três semanas atrás, do bare knuckle, que morreu, você viu esse caso? Que ele tomou um soco, mas ali não tinha muito o que ele fazer, porque ele apagou em pé Mas ele foi pra cima correndo, ele foi dar um soco, ele tomou um de encontro, ele caiu de frente assim, ó Uma placa flexível, no ringue, que é bem mais... com vaselina na cabeça, que ajuda a escorregar Mesmo assim, o cara bateu a cabeça, teve uma lesão na medula espinhal O cara morreu, cara Ou seja, cair é muito perigoso Quantos bêbados não morrem aí porque batem a cabeça? Ou então, você fala assim Wesley, qual é o seu maior medo de dar um soco na cara de alguém? Meu maior medo, cara, não é quebrar o queixo do cara e nem desmaiar o cara Meu maior medo é dar um soco no queixo do cara e ele cair e bater a cabeça O cara morre, pá, que com um soco, não é um soco que matou o cara É a queda batendo a cabeça Então, você saber cair, né, é fundamental Já que saber cair é importante, passa uma quedinha básica pra galera entender aí Como é que tem que cair? Precisa não se arrebentar no concreto Como cair ou entrar queda? Uma queda, uma... como cair? Vai que esse povo não sabe cair, vai entrar em casa, se arrebenta, olha lá Vai falar que a culpa é nossa Vai devagar, hein Isso é bem importante, muita cautela se você for executar esse movimento Muito bom senso, muita tranquilidade Sem brincadeira, muitas brincadeiras podem se machucar também, tá? Então tem várias formas de cair, tá? Você pode cair de frente, você pode cair de lado E você pode cair para trás, tá? Todas essas formas têm uma forma de amortecer esse tipo de queda Não vai dar tempo de passar todas Passa uma de costa, que é o que geralmente a galera tá lutando, tropeça lá Porque na rua assim, tô lutando Aí o cara tropeça no meio fio e bom, cabeção no chão Essa é bem interessante, acho que é mais importante mesmo Vamos imaginar que tá num confronto e o cara empurrou você no peito mesmo, deu lá, ó O que você pode fazer? Você pode amortecer essa queda 30 graus, né? Bate o braço e a mão Não coloca a cabeça no chão, tá? Faz essa projeção e você pode até voltar depois Muito simples, eficiente, funciona E você pode amortecer uma queda e não bater a sua cabeça Conforme você vai treinando, repetindo, você vai condicionando a sua mente E você vai, toda vez que cair, seja qual a situação Tô pulando um muro ou numa escada Você pode automaticamente usar esse tipo de amortecimento de queda E não se prejudicar Tô pulando um muro ou numa escada